Olá pessoal, hoje vou buscar mais uma dessa janela aqui para mostrar para vocês as flores que é essa menina aqui, sim, ela estava lá na janela, eu trouxe para cá porque aí eu consigo mostrar melhor a imagem mais parada porque senão vocês não conseguem ver os detalhes das florzinhas como vocês viram aí eu já mostrei bastante flor de sédum e todas elas são iguais, são em forma de estrela amarela bem brilhante, um amarelinho ouro, esse daqui é o sédum aquinoi, ele pessoal é um sédum que muda muito tanto a cor das folhas com o estresse do sol ou do frio como o próprio formato da planta é porque assim ele tem um formato mais compacto durante o inverno acho que também para se proteger do frio e agora primavera e verão ele fica com um formato mais espaçado entre as folhas não quer dizer estiolamento porém ele tem essa ele faz essa mudança na estrutura esse sédum aqui ele pode ser plantado tanto em vaso como deixa eu ver se assim fica melhor ele pode ser plantado tanto em vaso como plantado tanto em vaso como se você quiser ele pode ser plantado tanto em vaso como se você quiser é um sédum muito resistente como a maioria dos sédums esse meu aqui vou até mandar aqui um beijo para duas pessoas que me acompanham que vivem no chacal é a laura e o jun acho que é assim o nome dele aí no youtube né é esse sédum aqui ele é de origem japonesa ou sei no makinoi e é super resistente ao gelo né esse meu aqui ele passou esse inverno agora que a gente passou o inverno um inverno muito frio a gente chegou a temperaturas aí de menos 12 graus ele suportou a neve em cima dele muito tranquilamente e agora tá aqui agora ele começou a crescer já eu não sei se vocês lembram quando eu ganhei as mudinhas dele e que eu mostrei né em vídeo e também eu tinha comprado uma outra mudinha que não era tão bonita aí eu juntei tudo aqui nesse vaso e ele agora tá assim aí o vaso ainda não tá bem cheio bem bonito mas ele agora tá indo pra frente e deixa eu aproximar aqui as folhinhas deles pra vocês verem ele ainda tá avermelhado não começou a ficar verde ainda mas porque ele tava com o estresse do frio e agora ele tá começando o estresse do sol e então com o estresse do sol ele a tendência dele também é ficar assim avermelhado aí ele soltou várias haste florais olha como que é a haste floral na verdade é um buquê de estrelinhas né de florzinhas que sai no centro de uma roseta e automaticamente a planta solta novas rosetas né porque essa roseta onde deu flores ó ela se destrói ele soltou as essas esses buquezinhos faz bastante tempo até eu fiquei pensando será que as flores dele é só assim mesmo não abria de jeito nenhum aí foi que eu vi que começou a abrir aí eu esperei até agora pra mostrar ele com o máximo de flor aberta possível mas demorou bastante as florzinhas abrirem deixa eu mostrar o lado de cá que tá mais florido essa parte daqui ó e aí eu tinha tirado uma muda dele e coloquei num vasinho separado na sombra pra ver como é que ficaria não faz muito tempo que eu fiz isso e aí olha como é que ele ficou tcharam então se vocês encontrarem pra comprar ele e seja uma coisa mais ou menos assim porque às vezes né quando a plantinha tá no garden leva muita sombra fica de um formato tão assim diferente do que ele realmente é que a gente não tem certeza se é aquela planta que a gente tanto queria tem até um bichinho aqui passeando quem será você tem até aí pois é ela ficou desse jeito aqui ó é uma sombra que leva um pouquinho de sol da manhã mas muito pouco e aí ele ficou desse jeito aqui isso foi três galinhos aí desses três galinhos que eu coloquei eu não reparei dois eu tinha colocado com acho floral e aí ó tá aqui ó tá vendo eram dois galinhos de as florais e um galinho normal aí o galinho normal ele cresceu tudo isso aqui e eu vou continuar deixando ali na sombra pra ver o que acontece mas como vocês podem ver o espaço entre as folhas ficou muito maior as folhas ficaram muito maiores bem verdes né um verde bem diferente do que a minha plantinha que tá exposta ao sol o dia inteiro e espero que vocês tenham gostado de ver as flores desse outro cedo aqui as flores são sempre iguais as flores dos cedos das que eu tô mostrando né tudo amarelinha em forma de estrelinha mas eu tô bem feliz em ver eles todos florescendo esse ano agora eu vou dar uma limpadinha nas folhinhas secas que tem ali dentro mas vou fazer isso aqui sozinha porque tem bastante e deixo um abraço bem grande pra vocês tchau tchau